O que é a liberdade? O que é a liberdade? Bem temática. Vocês vão ter que encontrar aqui o nome do nosso país. Brasil. Então, vocês vão ter que achar nessas letrinhas aqui do nosso alfabeto. O B, o L, o A, o S, o I e o L. Olha só, também temos a atividade do nosso livro de natureza e sociedade, a página 80. Vocês vão ter que fazer as moradias. Lembra que a gente falou na aula anterior? Vocês vão ter que identificar aqui, observar as diferenças. Circular a que mais se parece com o lugar que vocês moram. Página 81. Na página 82, vocês vão montar uma casa. Olha só, vocês vão destacar as peças da página 167 e montar nesse espaço em branco. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Fiquem com Deus.